Nicole fala a Plutão que o que ela sente por ele é só amizade, deixando-o arrasado. Matias planeja se aproximar de Vênus. Furtado vai na gravadora para conversar com Mila, e ela o destrata. Max afirma a Cláudio que fará com que Nicole volte para ele. Leda tem sonho com Guto e fica perturbada. Após Lupita desmascarar Elisa, ela ameaça se vingar. Gina avisa que Matias tentará fugir do país, e Tom se perturba. Vênus é abordada por Matias no hospital, e ele a ameaça. Plutão tem treino sozinho com Tom na pista de skate. Netuno, Léo, fica preocupado com o atraso de Vênus. Matias diz a Vênus que quer fazer uma proposta a ela. Inscreva-se no canal, deixe o like, comente e compartilhe o vídeo.